Fala rapaziada do Best Geekers e aí rapaziada, beleza? Então, pessoal, hoje eu tô aqui de novo trabalhando, né? A gente tá num jogo aqui em Brusque. Fique com esse vídeo que tá fera demais, a gente brevemente vai voltar a gravar pro canal. A gente tá procurando aí uma melhor forma de que todos nós três possamos gravar, né? Que tá muito difícil e tal, falta de tempo. Mas a gente vai voltar, rapaziada. Tamo junto. Fica com o vídeo aí. Boa. Boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Tentidade, tentidade, tentidade. Foi. Boa, Igor. Igor não, pés ali. Boa, boa. Boa, bora, bora. Saltou, saltou e vem. Vai, bora. Valeu, uma. Foi. Isso, saiu. Isso, Fred. Foi. Saltou, saltou, vai. Valeu, valeu, Fred. Valeu, Fred. Valeu, Fred. Uma. Foi. Isso. Boa bola. Boa bola, vambora. Salta, salta e vem. Boa bola. Boa bola. Faz uma série, Fred. Vai pra passada. Boa bola. Um, dois, saiu. Vai. Boa bola. Boa aí, Igor. É o cara. Boa bola. Boa, Fred. Boa bola, Fred. Amor, boa. Uh, a bola, Fred. Boa bola, Fred. Boa bola. Vou a bola, Fred. Boa, Felipe! Boa, Felipe! Isso aí! Vamos, vamos! Vai! Isso, Felipe! Boa! Vamos, alemão! Vamos, alemão! Isso, alemão! Só que... Esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, que brevemente a gente está voltando, rapaziada. Tamo junto. Valeu, é nóis!